Olá, estamos de volta com mais um episódio do CCM Conecta, o teu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. A gente está gravando direto aqui do Brain Congress 2024, no Rio de Janeiro, e o assunto que a gente vai falar hoje é o limite entre a loucura e o divino. Eu estou aqui com o Dr. Ricardo de Oliveira, Dr. Jorge Molneto, Dr. Ronald Fischer e Dr. Everton Maraldi. Pessoal, para começar, como é que a gente estabelece a diferença entre, ou os limites, entre a loucura e o distúrbio e as experiências espirituais? Bom, a loucura é um termo que já foi parte do linguajar médico, mas hoje ele é um termo muito mais literário do que técnico. O que aconteceu nas últimas décadas é que as manifestações que antigamente se chamavam de loucura, o louco, elas foram categorizadas em distúrbios específicos, que recebem nomes mais precisos. Por exemplo, psicose, delírio místico, por exemplo, que tem a ver com o que a gente está conversando. E o mais importante é que várias manifestações que ocorrem em doentes mentais, elas frequentemente podem acontecer na população normal sem que isso indique a menor evidência de que essa pessoa seja doente mental. Então, com isso eu quero dizer que a gente tem que ter muito cuidado em não superdiagnosticar determinadas experiências, como, por exemplo, comunicação com espíritos, ou inúmeras outras que eu vou pedir para os meus colegas para detalharem. Mas a mensagem mais importante que eu queria deixar é que o fato do sujeito ter experiências transcendentais ou anômalos não significa que ele seja um doente mental. Todos nós, eu acho que a maioria de nós, tem experiências na família disso e nem por isso a pessoa é anormal. A gente, para o ouvinte que está em casa, a gente tem algum exemplo de uma situação que possa ilustrar bem do que a gente está falando aqui? Primeiro, uma observação importante aqui é que existem tantas experiências. O nosso sistema cognitivo perceptual é bem complexo e, com isso, tem várias opções. Isso a gente estava discutindo muito no início desse projeto, que tem muitas opções de ter experiências fora do ordinário, do comum, do cotidiano. A gente está trabalhando com um instrumento que foi desenvolvido nos Estados Unidos, a NTAFS, que já trabalhou muitos anos com essa temática. E ela começou a pegar experiências na literatura. Isso não significa que essas experiências, que não existem outras experiências. São experiências que já foram discutidas na literatura. Alguns exemplos. Como ela trabalha na religião, ela está muito focada nessas experiências. Então, tem, por exemplo, o amor. O amor, um profundo amor com alguém ou algo que se destaca da sua vida. Pode ser a compaixão com outros. De repente, você sente uma compaixão com outras pessoas que marca você. Mas também tem outras coisas que já entram muito mais. Até o amor, você pode pensar, que pode ser uma coisa patológica. E tem outras experiências. Tipo, uma experiência de, de repente, você está vendo você e você está fora do seu corpo. Ou ouve vozes. Você está em casa e, de repente, alguém está chamando você. Ou você está ouvindo uma voz de alguém que já passou. Ou a presença de uma pessoa que já faleceu um tempo atrás. Uma presença de uma energia que você não consegue explicar. Déjà-vu tem tantas. No contexto do instrumento, a gente tem 42 experiências. Mas isso não significa que não tem outras. Então, é um campo enorme. E o problema mesmo é diferenciar um pouquinho o que é o problema. O que é o divino. Tipo, o que faz sentido dentro de um contexto religioso, espiritual. E etc, etc. Então, aqui tem uma multidão de experiências possíveis com várias interpretações possíveis. Então, isso é um campo interessante. E é sempre uma questão de interpretação. E, no final, cada um acredita no que... No que acredita, enfim. Na verdade, não. Até existe essa discussão na literatura grande sobre o diagnóstico diferencial que a gente fala. Quer dizer, como é que você separa uma experiência patológica de uma saudável. Então, existem vários critérios. Vários autores já discutiram isso. Critérios para você usar na prática clínica mesmo. Um médico, um psicólogo, um profissional de saúde mental. Por exemplo, a ausência de sofrimento. Isso pode ser um critério. Então, quando a pessoa não sofre com a experiência. Pelo contrário, ela promove bem-estar. Ou ela está mais ligada a uma transformação pessoal positiva. Isso pode ser um critério de que ela é saudável. Se a experiência é acolhida pelo contexto social, cultural. Em que a pessoa está inserida. Ao invés de ser uma coisa estranha. Uma experiência idiosincrática, excêntrica. Isso pode ser um outro critério. Então, esses critérios são, muitas vezes, utilizados como uma referência. Mas, o que a gente discute hoje, muito. É de que, talvez, eles não sejam suficientes ainda. Talvez, casos mais extremos, eles consigam separar mais evidentemente. Então, onde realmente você tem ali uma série de déficits cognitivos. Você tem dificuldades, desafios que as pessoas enfrentam do ponto de vista ocupacional. Isso fica evidente que isso, muito provavelmente, tem um caráter de um transtorno mental. Isso acompanha outros sintomas. Por exemplo, depressão, ansiedade. Então, isso pode ser um indicativo. Mas, você tem casos. E esses é que são os mais complicados. Em que, às vezes, você pode ter algum grau de sofrimento. Você pode ter algum grau de incompatibilidade com o contexto cultural. Mas, é realmente um transtorno? A gente fica sempre nessa dúvida. Por exemplo, para dar dentro desse universo enorme de experiências. Para dar um exemplo, no Brasil, a gente sabe que existem religiões como o Espiritismo, a Umbanda, em que se pratica a mediunidade. Pessoas que dizem servir de intermediário para a comunicação de pessoas falecidas, espíritos e assim por diante. É muito comum que os médiuns, às vezes, relatem isso. Médiuns de Umbanda, às vezes, vão enfrentar desafios ao longo da sua trajetória. Vão ter experiências mais desafiantes. E isso, às vezes, não é só uma coisa que acontece no começo, quando a pessoa está praticando. Isso, às vezes, vai ao longo de anos. Um pai de santo, uma pessoa que se dedica a essa prática já há muitos anos, ainda assim pode ter experiências que, em algum momento, ele vai se sentir desconfortável, não vai se sentir bem, vai envolver algum sofrimento e assim por diante. Então, isso é doença? Isso é transtorno? Muitas vezes, não. Então, tem de se ter também um olhar longitudinal. Você tem que aprender a olhar ao longo do tempo e considerar outros critérios para poder tomar essa decisão. Então, não é uma coisa fechada ainda na literatura, mas há meios, pelo menos, de você separar quando isso é mais evidente para um lado ou para o outro, digamos assim. Quando vocês relataram e falaram sobre as experiências e o fato de se tratar ou não de um transtorno mental, pelo menos eu não notei nas colocações de vocês nenhum questionamento, ou nenhuma avaliação sobre se, de fato, aquela experiência tem alguma coisa de divino, de transcendental ou não. Mas mais a avaliação de, tipo, se aquela pessoa está bem de saúde ou não está bem de saúde. Como que vocês lidam com essa... Eu imagino que seja difícil a gente avaliar e dizer para a pessoa que tem ou teve as experiências de, tipo, o que tu tens não existe, não é real, ou não é uma coisa divina, ou é, de fato, uma coisa divina. Enfim, como que é essa questão? Bom, eu, na prática, a primeira providência que eu tomo é de assegurar aquela pessoa que ela não tem nenhum diagnóstico, aquilo é normal, que muitas vezes é um alívio para a pessoa. Em relação à experiência, por exemplo, de mediúnica, de comunicação com alguém falecido, fica no âmbito da crença pessoal. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma mediunidade, nenhum desses fenômenos. Por outro lado, eu tenho contato com pessoas altamente, de alta credibilidade, que têm experiências sobrenaturais fantásticas. Então, hoje, a minha tendência é achar que existe... A pergunta básica é a seguinte, para mim, será que a minha consciência sobrevive à morte do meu corpo físico? A minha tendência hoje, por experiência indireta, é acreditar que sim. E não é uma experiência religiosa, isso é o que é o mais interessante. Porque, se for religiosa, é fácil. Mas é uma experiência tão concreta quanto a gente está conversando aqui. Então, não é... Essa é uma questão importante, é uma questão factual. Para essas pessoas, a existência de um espírito é tão real quanto eu prever que, se eu soltar essa tampinha aqui, ela vai cair na mesa por ação da gravidade. Então, eu dou crédito a elas. E onde está o limite entre o que fica isso e o que, de fato, a gente popularmente conhece como loucura... Vou dar um exemplo. Uma coisa é eu te dizer que eu escutei um espírito, certo? Ou alguma voz falando comigo. Outra coisa é eu, de fato, conversar com essa voz durante o meu... Durante o meu dia, com outras pessoas no recinto, eu tendo a... Observando uma cena dessa, eu tendo a achar que essa pessoa, de novo, no jararão popular, é louca. E existe, assim, como a gente... Sim, sim. Tem um critério que é praticamente universal. Eu vou te dar um exemplo, dois exemplos. Um paciente meu com esquizofrenia, ele tinha alucinações auditivas de comando. Então, as vozes mandavam ele correr, ele corria, mandava ele parar, ele parava. E ele, que estava ingressando na faculdade, não conseguiu mais. Ele ficou incapacitado, uma doença incapacitante. E esse é um distúrbio mental. Então, esse é o exemplo um. O exemplo dois, é um grande amigo nosso, que tem experiências de visões de espíritos, de audição do espírito, de conversar com os espíritos, e é um indivíduo altamente produtivo. Onde é que está a diferença entre o normal e o patológico? Quando é anormal, patológico, o sujeito tem uma incapacitação funcional. Essa é uma linha vermelha. Se o sujeito tem uma experiência dessas, continua estudando, trabalhando normalmente, eu não tenho nada a ver com ele. Eu quero dizer o seguinte, eu não sou o critério de normalidade. O critério de normalidade é cada um. Porque, senão, daqui a pouco, eu vou achar que eu sou o termômetro da humanidade. Não é muito difícil acontecer isso. Então, eu vejo como é a vida dele até aquele momento. Se, a partir dali, ele continua trabalhando e estudando, tchau, ele pode botar uma melancia no pescoço, ele está trabalhando, estudando, produzindo. Esse cara é normal. Não é por ele ser esquisito ou estranho que ele tem um diagnóstico. A partir do momento que ele não consegue funcionar, há grandes chances de ele ter um diagnóstico de uma doença mental ou comportamental. Não sei se ficou claro, mas... Mas eu acho que nessa questão da normalidade, aqui já entra um pouco essa questão da cultura e da norma. Se você pensa, por exemplo, no contexto em que você aceita que uma pessoa talvez tenha problemas de vez em quando e você atribui isso para uma causa super natural, talvez você vai aceitar alguns comportamentos fora da norma em um outro contexto. Estou falando sobre o seguinte. Por exemplo, eu trabalhei bastante na África e na Ásia. E dentro de um templo que tem médiums, espíritos lá, eu estava acompanhando essas pessoas durante cinco anos. E uma entrevista também marcou muito. Porque um cara que estava sofrendo, parece, epilepsia. Ele estava várias vezes durante o dia caindo, tipo um blackout, alguns minutos e voltou. E ele era um médium reconhecido na comunidade até, tipo, o momento que eles descobriram essa mediunidade. Era um acidente no moto. Ele teve esse blackout andando... Começou depois do acidente? Não, começou... O acidente foi o momento em que eles identificaram. Porque ele teve esse blackout no moto em frente do templo. Em vez de levar ele no hospital, eles levaram para o templo. E depois, ele comentou, ele é proclamador. Não tem uma função, tipo, pública. Mas dentro da equipe dele, vários momentos durante o dia, ele, tipo, pá, cai na mesa. Se machuca? Não, 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 não se machuca. E todo mundo fala, ah, o espírito chegou. Então, vamos esperar. Ah, ele volta, está tudo certinho. Eu não sei se é epilepsia, um problema. Se você pensa, esse cara, em um outro contexto, vai ser medicado, vai ter vários tratamentos. Dentro do contexto dele, ele consegue funcionar com limites. Mas todo mundo aceita, de certa forma. Que eu acho que é muito interessante. Essa entrevista me marcou muito, porque mostra um pouco esse contexto social, como as pessoas interagem com problemas. Porque é um problema. Se você não consegue, tipo, prestar atenção, e de repente você não consegue controlar isso, e você vai, tipo, fazer o desligar, de certa forma, é um problema, é um problema. Ele não dirige mais, né? Assim, proibiram? Isso é uma boa pergunta. Eu perguntei. E ele falou, eu dirijo. É humano, então. Não acontece ele dirigindo. Então, isso... Ele foi um dos casos que eu achei muito interessante. Teve outros casos, tipo, doenças muito difíceis, Os médicos não conseguiram identificar a causa. Eles entraram. Então, tipo, entraram no templo e melhoraram. Não ficaram bem, mas a convivência dentro do templo, essa espiritualidade que eles têm lá, ajudou em melhorar alguns sintomas, de certa forma, mas ainda tem problemas. Eu conversei com um principal de uma escola, com um gerente de um banco. Mas era um problema pra ele? Era um problema pra ele. Bom, se eu recebo uma pessoa assim, ele não está tendo dificuldade operacional, pelo que você está dizendo. Ele funciona normalmente. Mas era um problema pra várias pessoas? Eu perguntaria a ele se isso é um problema pra você. Se ele dissesse que sim, isso é muito pessoal. Eu perguntaria a ele se ele queria tratar isso pra tentar não ter aquilo. Eu deixaria na mão dele. É, mas aí, assim, a gente tem um critério, por exemplo, epilepsia, a gente tem formas muito claras de diagnosticar se ele tem ali. Agora, uma pessoa da comunidade, começa a ter incorporações. Então, sente que entrou um espírito, a pessoa não é ela, etc. Outra personalidade, ou sente perda de controle, tudo bem, isso pode ser um ataque de pânico, isso pode ser uma dissociação, tem que fazer lá, investigar. Mas não sendo, como você falou, né, Ricardo, não se caracterizando na odessa psiquiátrica, um transtorno, a pessoa ainda assim tem aquela manifestação que é, digamos assim, anormal. E muitas dessas, embora essa manifestação não seja produtiva, vamos dizer assim, ela atrapalha a produtividade da pessoa, muitas vezes encontram um acolhimento dentro do centro espírita, dentro do centro de umbanda, etc. E muitas vezes depois se regulam totalmente, continuam tendo essa experiência, mas num contexto muito mais controlado, né. Então, acho que fala a favor também de certos sintomas e tal, poderem ser encontrados na normalidade, mas poderem ser acomodados dentro. E acho que o Everton pode... Sim. Eu acho que isso ilustra bem o que eu estava dizendo, né, de como esses critérios, assim, eles não estão já marcados em pedra, né. Então, eles ajudam a gente, mas é uma questão de um grau, de certa forma. Porque veja que no caso desse exemplo que o Ron mencionou, ele mantém algum grau de produtividade, de atividade, etc. Por outro lado, algumas coisas não estão bem, então, assim, é um transtorno, não é? Então, é aquele limiar de se discutir. Agora, o que eu acho importante a gente mencionar também, porque como esse olhar para essas experiências, historicamente, ele acabou ficando muito preso a uma discussão psiquiátrica, médica, etc. E religiosa. Ou religiosa, ao contrário, né. A gente, muitas vezes, tende a ficar nesse caminho de, ah, é patológico, ou então é necessariamente divino, e não consegue pensar outros caminhos, outras possibilidades também de se estudar, de pensar essas experiências. Se a gente pensar, por exemplo, né, que muitas dessas vivências, alguns grandes fundadores de religiões tiveram essas experiências, né, elas estão na base de várias tradições espirituais, né. Então, visões, audições, etc. Você tem na Bíblia, isso é vários relatos de profetas, etc., que ouviram a voz de Deus, receberam comandos, né, o exemplo do Ricardo, etc. Então, quer dizer, e qual foi o critério, no fim, para se definir? Se a gente pensar, por exemplo, no caso do cristianismo, né, você tem uma tradição que perdura até hoje, teve um impacto gigantesco, né, na humanidade, isso. Obviamente, também, a gente sabe, houve quem questionasse, houve problemas, houve violência que tenha sido feita em nome disso, etc., mas uma coisa extremamente poderosa para guiar a moral, valores das pessoas, comportamento, etc., que surgiu na base, pelo menos é o que é dito, né, nessas narrativas, muitas vezes dessas experiências. Então, William James, que era um grande, um dos fundadores, né, um dos pais da psicologia moderna, ele falava dos frutos, né, dessas experiências. Então, não só do aspecto negativo, do que é patológico, mas do que elas podem deixar como um legado, né. Então, eu acho que é importante, também, em alguma medida, a gente se abrir, pelo menos, para a possibilidade de que algumas dessas experiências possam revelar insights ou aspectos importantes da natureza humana, da vida humana, um pouco na linha do que o Ricardo estava falando, né. Então, será que algumas das coisas que as pessoas estão relatando têm uma realidade ontológica para além, simplesmente, de ser ou patologia, ou uma crença, ou qualquer coisa? Porque um pouco, a gente, naquela discussão prévia, a gente ainda estava naquele debate de ou é doença mental, ou é um construto social, é uma coisa meio de ali, as pessoas com uma conveniência, a pessoa é uma pessoa diferente, mas as pessoas aceitam e tal. O que eu estou propondo aqui é que a gente possa olhar para isso como, de fato, alguma contribuição para pensar a mente humana, a realidade, a natureza da realidade, e assim por diante, né. Eu... Desculpa, doutor... Não, eu ia comentar, já tocou na ontologia, né. Então, é isso, né. Há muito tempo, essas experiências e crença são, pela ciência convencional, foram varridas para a periferia, porque isso aqui não é tópico para a ciência e tal. Obviamente, ficou nos estudos religiosos, na psicologia e tal, mas muita dificuldade de aceitação para outros campos. Então, tudo isso pode ser tratado numa ontologia fisicalista ainda, né, porque são crenças, são experiências, está tudo dentro da nossa cabeça, vamos dizer assim. E outras áreas, como a parapsicologia, que hoje também é muito questionada, né, pela dificuldade em reproduzir, em replicar estudos, né, anomaliza, mas são coisas que questionam essa questão ontológica, né. Então, você está falando de realidade, essa realidade, existe algo mais do que essa realidade? Isso é uma pergunta válida, né, mas ela pode ou não ser abordada. A gente pode estudar as crenças, as experiências não ordinárias, ou anômalas, etc., divinas, sem entrar na questão ontológica. Mas podemos também, agora, para a questão ontológica, precisa de outros tipos de instrumentos. Você tem que validar isso externamente. alguém perceber um espírito, né, bom, tem uma forma de você validar que outra pessoa percebe, ou que esse espírito está comunicando alguma informação que, de outra forma, seria impossível saber. E isso, aí a gente toca na questão ontológica. Exatamente. Mas eu queria só perguntar, o Everton Penal, essa carona, muitas pessoas têm esse tipo de experiência, mas elas, sim, ficam envergonhadas de comentar, até porque não é o caso, muitas vezes. Mas eu aprendi contigo que é muito frequente na população geral. Exato. Dá uma ideia para a gente de quão frequente. Sim. Você tem estudos aí, hoje, já em vários países, né, estudos mostrando claramente questionários, inventários, como, um pouco na linha do que o Ron mencionava, pesquisa da professora Teves, enfim, mostrando isso nos Estados Unidos, vários países europeus, em outros contextos. No Brasil, a gente tem uma pesquisa grande mostrando que mais de 90% dos respondentes tiveram alguma experiência desse tipo em algum momento da vida. Então, é muita gente, se você for parar para pensar. Para algumas categorias de experiência, a prevalência é maior, para outras é menor, mas é um número muito alto, de qualquer maneira. E que, interessantemente, supera a prevalência de transtornos mentais, de vários transtornos mentais na população, que muitas vezes são associados a essas experiências. Por exemplo, psicose, transtornos dissociativos, tem muito na literatura essa coisa, ah, talvez essas experiências sejam uma variação dentro de um espectro da psicose, alguma coisa assim, né? E quando você pega a frequência disso, desses transtornos, de pessoas diagnosticadas com esses transtornos na população, a prevalência é muito menor. Então, não dá para pegar, no caso do Brasil, por exemplo, você tem mais de 90%, aí coloca... Todo mundo maluco. Todo mundo maluco. É uma coisa... Para dar um toque pessoal, eu sempre brinco que nesse podcast, quem escuta, nós estamos gravando a terceira temporada, quem escuta desde o início me conhece até, sabe demais da minha vida, porque não adianta. O legal dessas coisas é a gente conversar e trazer as nossas experiências próprias para ver essas coisas assim, como se fosse na vida real. Eu... A minha... A minha família, do lado do meu pai, é toda espírita, né? Kardecista e tal. A minha avó e o meu avô fundaram uma casa espírita em Porto Alegre. A gente é de Porto Alegre. O meu avô faleceu em 1978, então eu nem cheguei a conhecer, mas a minha avó teve aí com a gente até 2009, então eu tive muito tempo com ela. E quando... Então eu fui criado nessa... nessa cultura, então existe uma casa espírita que foi fundada pela... pela minha família, então a gente tem... Tinha a rotina de ir, né? E participar e quando eu tinha mais ou menos uns... Uns 11... E a minha avó era... ela era como se fosse a diretora espírita, assim, sabe? E diretor espiritual, sei lá. E ela tinha, então, ela recebia, ela psicografava, ela tinha, ela enxergava, ela conversava. mas tudo isso também começou numa época em que ela passou por um... uma instabilidade na vida dela muito grande. Eu não sei a história exatamente direitinho, assim, pra dizer pra vocês com muitos detalhes, mas ela esteve internada na Pinel em Porto Alegre, só que eu não sei se foi antes disso por causa de... Por causa das manifestações que ela estava trazendo. Mas, enfim, ela resolveu isso na vida dela, incorporou na vida dela e fundou a casa e tem uma... Acho que a coisa mais legal de toda é todo o caráter assistencialista que tem uma organização dessas, assim. Mas, enfim, eu fui criado nessa vibe, assim. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, eu era criança, né? Eu fui numa festinha de um colega, de uma colega, e eu me lembro que a gente estava correndo, não sei o quê, devia ser uns 11, não me lembro exatamente a idade, mas eu me lembro que já tinha, assim, interesse em guria, guria e tal. Tinha aquela coisinha, assim, não era só brincar de, sei lá, de pega-pega, etc. E em determinado momento, assim, já era tarde, era de noite, eu sentei numa cadeira de plástico dessas de praia e eu meio que dormi e eu acordei vendo o meu avô. Só que eu nunca vi meu avô, né? E então eu achei que eu estava tendo, como eu também fui criado naquele ambiente e que isso era uma coisa quase normal, eu achei que aquilo era uma manifestação como essa. E eu me lembro direitinho da imagem que eu tenho na cabeça ser uma imagem que é, acho que a única foto que tem do meu avô, assim, que eu já tinha visto. obviamente eu não liguei uma coisa com a outra na hora, mas eu entrei em pânico daí naquele momento e tiveram que chamar meu pai e minha mãe me buscar porque eu estava em pânico mesmo, eu achei que eu tinha e eu fiquei com medo, né? E aí, tá, beleza, daí teve a função, minha avó estava viva nessa época e tal, me aconselhou ali e começou a me levar para a casa espírita para, enfim, trabalhos, sessões, etc. E foi horrível para mim, porque eu era uma criança, assim, né? E eu não sei se vocês já foram em casa espírita, assim, é meio que um pandemônio, assim, de, eu estou falando, eu aberto também, não estou criticando, eu estou falando numa boa, porque eu participar bastante, mas assim, tu vê umas coisas bem, né, assim, às vezes muito legais, às vezes meio assustadoras mesmo, principalmente para uma criança. Então aquilo foi uma, na minha vida, foi uma coisa meio assim, eu até hoje não processei muito bem, assim, isso foi uma coisa que fez bem, fez mal, etc. Beleza, passou isso, nunca mais nada, né? Estou lá eu com, vai, 19 anos, eu fui dormir um dia no meu quarto, normal, e cruzei com a minha mãe no corredor, fui para o meu quarto, deitei, achei que eu ia, eu nunca fui deitar, tipo assim, deitar na cama e dormir muito rápido, mas deitei na cama, daqui a pouco entrei num estado que eu achei meio estranho, assim, que eu não me mexia e eu vi alguém entrando que parecia ser a minha mãe no quarto, caminhando, vindo, parando do meu lado e pressionando o meu peito como se estivesse me sufocando e eu não conseguia me mexer e eu achei que eu estava acordado e não conseguia me mexer, então achei que era uma, mais uma dessas experiências, só que dessa vez eu estava com medo que a impressão que estava tendo que tinha alguém fazendo uma pressão muito grande em mim e eu fiquei de novo assustado, só que dessa vez eu não colinava para ninguém, porque passou, deu 3, 4, 5 segundos e passou, eu pensei, que coisa, meu Deus, voltou tudo, não sei o que, já fiquei meio apavorado, assim, né, aí um tempo depois, alguns anos depois, assim, eu tive um diagnóstico de transtorno bipolar, daí eu pensei, ah, bom, é nada bem louco, não tem problema, não era nada, porque eu sempre morri de medo daí desses negócios, eu até hoje não vejo filme de espírito porque eu morro de medo, assim, aí do nada aconteceu de novo e, assim, mesma coisa, alguém veio, eu não conseguia ver a cara, mas eu achava que era minha irmã porque eu tinha visto, estava com uma roupa parecida com a da minha irmã que eu tinha visto pouco antes, vem e pressionou, e aí o pior de tudo foi que uma vez que eu fui ver, uma menina me convidou, eu convidei uma menina pra ir no cinema e tal, e aí eu falei, tá claro, vamos que filme tu quer ver, e ela falou assim, vai, eu quero ver a atividade paranormal, que droga, aí fui ver, fui ver o filme, eu tentava não abrir o olho, tentei fingir de todo jeito, mas tive que ver o negócio, eu fiquei com muito medo do filme inteiro, voltei, daí voltei pra casa, pensei, já dormi, no primeiro dia já dormi com a luz acesa, não vou correr o risco, aí uns dois, treze dias depois, acontece de novo, assim, eu fico paralisado, e eu pensei, pronto, acordei, acordei, eu não sei, eu acho que eu estou de olho aberto, eu acho que eu estou de olho aberto, mas eu não estou, só que em algum momento começou a ficar mais frequente, e aí, só que eu ficava muito assustado, quando eu era muito perdido, assim, uma vez aqui, três anos depois lá, eu em determinado momento me acostumei, e eu sabia que não, que ia ser isso, ia passar uns cinco segundos, uns cinco, dez segundos, sei lá quanto fosse, e eu ia conseguir me mexer depois, e que não era nada, e dito e feito, continuou acontecendo, por algum tempo mais, assim, com mais frequência, não é assim todo dia, e etc, é muito uma vez que outra, mas mais próximos, agora, eu não consigo, a última vez que aconteceu, deve fazer uns quatro, ou cinco anos, então, não é uma questão assim, mas, quando aconteceu as primeiras vezes, meu Deus do céu, eu estou de olho aberto, o que você acha, qual é a tua interpretação disso? Eu, eu sempre, é engraçado isso, porque eu sempre disse, que eu não acreditava, no, nas crenças da minha família, né, então, eu nunca segui, eu nunca quis, acolher a, essa cultura, e a religião, assim, então, eu sempre disse, que eu não acreditava em nada, e etc, mas, era uma, assim, uma posição muito frágil, porque eu sempre tive muito medo, então, se eu tenho medo, é porque eu acredito, né, de alguma forma, então, conhece, já ouviu falar em paralisia do sono, não? Não, não, foi diagnosticado, então, graças a Deus, não são os espíritos, vamos lá, que eu já tive isso também, não sei, a minha família, a minha avó, que é quem, eu tinha muita proximidade, eu morei com a minha avó, inclusive, no final da, no final da vida dela, era uma coisa também, a minha avó morava sozinha, ela tinha 88 anos, eu no final da faculdade, acabei indo morar, morar com ela, porque era mais, era mais perto, era na mesma cidade da faculdade, mas era assim, minha avó já era bastante idosa, ela tinha 88 anos, então assim, ela não enxergava bem já há algum tempo, então as coisas eram assim, uma casa de uma pessoa que não enxerga sujeira muito, assim e tal, tinha um aspecto, e ela tinha uma coleção de São Francisco de Assis, de um monte de, de um monte de jeito, assim, sabe, então tinha uns que eram bonitinhos, tinha uns que eram meio assustadoras, era todo um negócio assim, e eu continuei morando ali, um pouco depois dela, dela falecer, então todo aquele ambiente, para mim, era uma coisa muito, mas então, aí o que que acontece, eu sempre, eu sempre, eu tinha medo, você tem medo até hoje, não é uma coisa assim, ah, eu não tenho mais medo, ah, eu morro de medo, mas uma coisa que eu tinha, que eu tinha que fazer, que eu pensava, olha, para eu conseguir, para não ser o problema, eu tenho que ficar com medo e ver o que vai acontecer, e aí eu, não aconteceu nada, não aconteceu nada, mas olha, eu vou te dizer, eu tenho pavor também, eu não conseguiria ficar assim, como você ficou. teve uma vez, sei lá, acho que umas duas semanas depois da minha avó ter falecido, e aí eu não dormia no quarto dela de jeito nenhum, eu morri de medo, pô, aí é demais, eu dormia no quarto do lado, exato, eu dormia no quarto do lado, e aí um dia, eu estou indo dormir, e assim, duas semanas depois da minha avó falecer, eu estava dormindo de luz acesa todos os dias, não tinha nem um dia, que eu estava dormindo no escuro, e aí, gente, eu tinha já 25 anos, não era uma coisa assim, não era uma criança, entendeu? tem quase 70, aí o seguinte, eu estou vindo dormir, eu escuto um barulho assim, uma coisa batendo na porta, eu estou morando sozinho, no apartamento que era dela, depois devia ser meia noite, uma hora, duas horas, não sei, ah, já fiquei com, né, pensei que... Que andar era, para saber quantas pernas que quebrou? Terceiro andar, terceiro andar, e eu, meu Deus, começou, começou, eles começaram a vir aí, que eu estou aqui, estou ocupando o lugar dela, não sei o que, pensei, não, mas não é nada, não tem ninguém, não tem como, tipo, não tem como a pessoa estar batendo na porta. Só uma pergunta, você estava perto do sono, no sono, no leão, deitado nessa hora? Não, essa hora não estava tão, tipo assim, eu estava deitado já, mas eu não estava pegando no sono. E eu pensei, tá, aí passou um tempo, e não teve mais barulho, ninguém mais bateu, eu pensei, ah, o nosso espírito foi embora, viu que não tinha ninguém, daqui a pouco, aí eu pensei, não, não posso ficar aqui, porque senão não vou conseguir dormir a noite inteira, saí, fui na porta, olhei no olho mágico, ninguém, é o bar, tem alguém me sacanhando, aí saí, quando eu estava cruzando a cozinha, cruzando a sala, para voltar para o quarto, de novo, deu, ah, não, aí saí, já abri a porta, porque eu pensei, tem alguém me sacanhando, né, abri a porta, não tinha ninguém, eu não, eu estou, então eu estou ficando louco, não sei mais o que que é, estou muito traumatizado com a perda da minha avó, porque eu era muito próximo da minha avó, né, eu pensei, não, eu estou traumatizado, estou querendo ver coisa onde não tem, tal, aí eu, beleza, fui para a cozinha, peguei uma coisa para beber, comi alguma coisa, pensei, agora não vou conseguir dormir mesmo, então não vou voltar correndo para a cama, peguei um negócio e fui para a sala e liguei a TV, liguei a TV, dei uma descansada, daqui a pouco eu escuto o mesmo barulho, abri a janela, na rua da frente, é terceiro andar, ele é baixo, tinha uma tampa de bueiro, que estava solta, então quando o carro, só quando um carro dobrava à direita, e entrava na rua, ele passava com uma roda e depois a outra, e era exatamente esse barulho, dessa vez não era nada, resolvido, graças a Deus, então assim, eu sempre tive medo, mas eu sempre tive esse negócio de, bom, eu vou, por mais que demorasse, eu tinha que, eu tinha que encarar, só para você saber, na paralisia do sono, que eu também já tive, tem alucinações também, então às vezes você está naquilo, você ouve os estalos, um chicote batendo, uma pancada, bem naquela, no twilight zone ali, né, e essa sensação de pressão, que você sente, de alguma coisa que alguém vem e pressiona, isso também é um sintoma bem típico, porque inclusive foi, tem algumas lendas, algumas traduções, foram criadas em torno disso, por exemplo, tinha uma tradução no Canadá, do Old Hag, que era uma bruxa, que as pessoas diziam que vinha e pressionava o peito das pessoas à noite, etc e tal, né, tinha um pouco essa interpretação, e o problema da paralisia do sono, é que, às vezes, fica evidente, porque, algumas vezes acontece, a pessoa está dormindo na transição para o estado acordado, mas, às vezes, você se põe a dormir, você ainda não, não sente ter dormido de fato, mas só o fato de você já ir deitar, e etc, você já está em um certo limiar, que poderia predispor, em alguma maneira, eu conheço alguns casos de pessoas, que mesmo não estando dormindo, de fato, ou já, com sonolência, mas só de já se colocar nessa situação, poderia, em alguns casos, ter alguma experiência. A maioria das vezes, eu vejo alguém, e é sempre assim, eu me lembro essa da minha mãe, da minha irmã, muito, porque a minha mãe, essa foi a primeira vez, assim, e a pessoa que entrou no quarto, que eu estava enxergando, ela estava com a mesma camisola da minha mãe, mas eu não via, tipo, eu não conseguia ver a cara, quando foi a minha irmã, a mesma coisa, minha irmã estava com um vestido floreado, assim, e a pessoa que entrou no meu quarto, e veio me esganar, ela estava com, como se fosse o mesmo vestido, mas teve outras vezes, que eu não via nada, eu só sentia como se fosse um, uma pressão, uma pressão mesmo, assim, tipo, vinha uma energia, uma coisa assim, mas hoje a gente testemunhou, uma coisa, que nas três temporadas, a gente nunca viu, eu fui diagnosticado, ao vivo, por todos que estão aqui, mas pela doutora André, e pela doutora Rosa, que estavam assistindo aqui, que a gente vai gravar o próximo, isso é novidade. Agora, só uma coisa importante, a paralisia do sono, não é necessariamente um transtorno, você tem esse, a pessoa pode ter as experiências e tal, mas pode não necessitar de tratamento, aí teria de entender, se tem alguma outra comorbidade, alguma coisa, agora, o que eu acho importante também mencionar, é o seguinte, a paralisia do sono, no fim, ela é como um estado, em que a pessoa se coloca, uma mudança no estado de consciência, e tal, o conteúdo dele, é que é o grande mistério, né, porque fala-se a alucinação, tá, mas isso é da memória, é alguma coisa e tal, eu conheço alguns casos, de pessoas em paralisia do sono, que tem experiências, bastante complexas, com muitos detalhes, gente, por exemplo, que relata, durante, estados de paralisia do sono, que vêem pessoas falecidas, e não sabe explicar, mas sabe que a pessoa é falecida, já vi muitos casos assim, então, aí, se realmente tem alguma coisa a mais, aí fica para a interpretação de cada um, mas, enfim, eu acho que, porque uma coisa não elimina a outra, porque, às vezes, a gente tem que tomar o cuidado, e não fala assim, ah, paralisia do sono, então, deu esse nome, parece que resolveu todos os problemas, e a gente ainda está entendendo muitas dessas coisas. Eu vou me lembrar que, essa questão do que era, é falado muito da viagem astral, que é um mecanismo muito, um processo muito parecido, aquela indução, você sente que está paralisado, e a pessoa tenta, eu tentei fazer, eu tinha 18 anos, várias vezes nesses eventos, nunca consegui sair do corpo, mas, só para finalizar esse capítulo, do apresivo do sono, eu fui, no caso, eu fui facilitando isso, a noite tentando, né, sair do corpo e tal, nunca consegui sair, mas, tem um efeito facilitador, né, então, chegou um ponto que eu estava, toda noite ia deitar e, bum, entrava nesse estado, e era extremamente desagradável, então, eu tinha de botar música e tal, como assim, dessensibilizar, né, e não ter mais, mas nunca se tornou nada patológico. Deixa eu contar uma história rápida aqui, que é muito boa, e que mostra como nós, brasileiros, a gente tem uma, já por outro lado, uma inclinação a interpretar as coisas pelo lado espiritual. Tem uma amiga que foi levar o filho no aeroporto aqui no Rio, que ela mora aqui na Barra, foi ao aeroporto de noite, o avião ia sair 11 horas, e estava chovendo muito no Rio naquele dia, relâmpago, estava um horror, ela deixou o garoto, queria viajar para o exterior, e voltou, demorou muito a chegar em casa, ela mora aqui perto, e quando chegou em casa, deu uma cochilada e foi, depois de uma hora mais ou menos, ela levantou e foi tirar a maquiagem, os cílios, e aí estava se olhando assim ao espelho, tirando a maquiagem, estava mais ou menos na penumbra, e ela viu o filho atrás dela, que ela tinha acabado de deixar no aeroporto, aí ela olhou, ainda olhando pelo espelho, ela falou, filho, eu sei, você deve ter sofrido um acidente aéreo, você ainda, talvez não tenha condição de entender, mas você desencarnou, e eu quero que você tenha muita serenidade nessa hora, e o garoto falou, não, amanhã eles cancelaram o voo, muito bom, muito bom, gente, nesse tomo, eu vou agradecer a participação de vocês, foi ótimo o papo, muito obrigado, espero que tenha sido útil para todo mundo em casa, para mim, foi ótimo, já estou, já me sinto mais bem tratado. para mim, eu vou agradecer a participação,